12 coisas que seus olhos podem dizer sobre a sua saúde Você já sentiu sensações desagradáveis em seus olhos? Inchaço? Comechão? Vermelhidade? Vermelhidade? Para a maioria de nós, um bom descanso e sono tranquilo são suficientes para restaurar a visão. Mas existem alguns sinais importantes que você nunca deve ignorar. Aqui estão 12 sintomas que são motivo para consultar um médico imediatamente. Alguns deles podem ser sinais de alerta precoce de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Número 12. Manchas brancas na córnea. Este é um fenômeno bastante comum entre as pessoas que usam lentes de contato e pode ser sinal de uma infecção na córnea. Mesmo pequenas lesões oculares causadas pelo uso de lentes de contato podem levar a uma infecção e, posteriormente, a uma úlcera da córnea. Pessoas que usam lentes com validade expirada ou lentes de contato diárias durante um longo período de tempo, incluindo a noite, correm um risco maior. Número 11. Visão embaçada. A miopia não é o único motivo para uma visão turva. Pode ser um sinal de diabetes. Quando, além da visão turva, você observar brilhos e halos ao redor das luzes, isso pode indicar cataratas, uma opacificação parcial ou completa da lente do olho. Número 10. Olhos vermelhos. A causa dos olhos vermelhos pode ser o sono insuficiente, o trabalho prolongado ou a exposição ao vento ou ao sol. Se os olhos ficarem vermelhos sem um motivo particular, pode significar doenças como aumento da pressão intraocular, glaucoma, alta pressão intracraniana e diabetes. Se seus olhos permanecerem vermelhos por um longo período de tempo, você precisa visitar um médico o mais rápido possível. Número 9. Olhos secos. Olhos secos causam desconforto e coceira, e coçar muito danifica a delicada pele ao redor deles. Isso leva à flacidez da pálpebra e rugas, e também aumenta o efeito do ar, tornando os olhos ainda mais secos. A causa mais comum da coceira no olho é a alergia sazonal. Caso a secura excessiva seja acompanhada por uma maior sensibilidade à luz, pode indicar a síndrome de Sjogren, uma doença rara do sistema imunológico. Número 8. Manchas transparentes na frente dos olhos. Estas manchas são normalmente visíveis contra um fundo de céus claros, neve reluzente ou uma parede branca bem iluminada. De vez em quando, todos nós vemos essas manchas, mas se a quantidade aumentar é um sinal de alerta. Isso pode ser sinal de ruptura ou desprendimento da retina. Número 7. Olhos vermelhos inchados. Isso é uma consequência da fadiga e da falta de sono, e é muitas vezes confundido com um sinal de infecção. Esse sintoma também pode aparecer nos amantes dos colírios com efeito de branqueamento. Tenha em mente que o uso prolongado pode fazer mais mal do que bem. Número 6. Um ponto amarelado perto da íris. Algumas pessoas notam uma área amarelada ou uma protuberância no branco do olho, chamada pingécula ocular. É um sinal de envelhecimento da conjuntiva, e é encontrado principalmente em idosos. O desenvolvimento dessa doença é provocado por raios ultravioleta, de modo que, na maioria das vezes, aparecem pessoas que passam muito tempo ao sol. Isso pode ser comparado a um calo na pele. Isso também ocorre com irritação sistemática do vento, poeira e fumaça. A pingécula é um nódulo benéfico que não prejudica a visão. Número 5. Lágrimas involuntárias. Parece um pouco paradoxal, mas as lágrimas involuntárias podem ser sinal de olho seco. É dessa forma que o olho tenta compensar a falta de umidade. Esse fenômeno é comum entre aqueles que passam muito tempo no computador ou na frente da televisão. De repente, ficou difícil fechar os olhos e controlar as lágrimas? É um sintoma de paralisia do nervo, que controla os músculos do rosto. E pode ser uma complicação de uma infecção viral. Número 4. Um ponto escuro com linhas onduladas cintilantes. Estes sintomas podem indicar uma má circulação no cérebro. No entanto, como regra, os pontos que aparecem e desaparecem do campo visual indicam a opacidade e destruição do corpo vítreo. A causa mais comum é o envelhecimento geral do corpo. No entanto, as pessoas de maior risco são as com transtornos metabólicos, diabetes, distúrbios vasculares e também as fãs de dietas. Número 3. Imagem que desaparece do campo visual. Se de vez em quando você notar uma imagem que desaparece de certas áreas do seu campo visual, este é um sinal de uma enxaqueca ocular. Pode ser acompanhada por dores de cabeça devido a distúrbios circulatórios cerebrais. A enxaqueca ocular é inofensiva. Infelizmente, não há uma explicação exata do motivo e não há métodos de tratamento. Número 2. Um círculo branco ao redor da íris. Na maioria das vezes, é um sinal de envelhecimento, o que não é motivo para se preocupar. Mas se falta muito tempo para sua aposentadoria, um círculo branco em torno da íris pode significar níveis elevados de colesterol e triglicerídeos. O que muitas vezes significa um risco aumentado de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Portanto, é melhor consultar um médico. Número 1. Olhos amarelados. Na maioria das vezes, a causa reside na diminuição do funcionamento do fígado e das vias biliares. Também pode ser o principal sintoma da hepatite. A automedicação pode fazer mais mal do que bem. Sempre consulte um médico antes de começar a tomar qualquer medicamento. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para permanecer no lado incrível da vida. Estamos preparando mais vídeos para você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus